Se vocês não acreditam em mim, então leiam a tese de mestrado de Jair Delfino, Ifá Ilduz, Interdisciplinaridade e Lógica Binária, Cultura e Filosofia Africana, ou, nós estamos falando aqui da África Ocidental, Nigéria e Benin, onde se fala Yorubá e onde se... onde, aparentemente, os Ifás iniciaram, mas tem em toda a África. Ou então leiam o artigo dele, Ifá, um sistema binário de divinação, ele foi orientado por Henrique Cunha Júnior, mas esse artigo ele escreveu com a Sânia e com o Jarlis também.